E aí pessoal, hoje eu estou aqui em Salvador, no Mercadinho aqui de Salvador, e o que tem de diferente aqui no mercado é o acarajé pronto para você fazer em casa. É bem interessante, eu vou mostrar aqui. Aqui é o mini abará, o preço de 14,50. Aqui são os saquinhos de acarajé pronto, ali ó, batapá, também só esquentar. A pimentinha, pimentinha de acarajé específico. Então você compra o kit aqui e monta seu acarajé e faz a sua casa. Muito bacana isso, muito legal. Isso aqui você encontra na Bahia, estou em Salvador no caso, no Mercado de Salvador você encontra isso, mas na Bahia inteira você encontra assim, esses kits assim pronto para você fazer em casa. É bem legal.